Conheça Belém do Pará, a capital que mais chove no Brasil, sendo que a chuva já se tornou uma característica da cidade e que independente de qualquer época do ano, a chuva sempre está presente na rotina dos moradores da cidade. E por conta dessa característica de chover tanto em Belém, os próprios moradores já sabem até o horário que vai ser a chuva e já saem de casa preparados. Porém, muitos turistas que visitam a cidade não sabem dessa curiosidade e acabam sendo surpreendidos pela chuva que ocorre na maioria das vezes na parte da tarde. E por ser na capital do Pará, Belém é a cidade mais populosa do estado, com mais de 1 milhão e 300 habitantes e é considerada uma das capitais com melhor qualidade de vida da região norte do Brasil. E em Belém, possui uma tradição bem antiga, que é o Sírio de Nazaré, que acontece há mais de dois séculos na cidade e é considerada uma das maiores celebrações religiosas do mundo, sendo um evento católico que atrai todos os anos cerca de 2 milhões de fiéis ao longo da programação, que acontece sempre no mês de outubro. E em Belém, possui um importante porto marítimo que fica localizado no bairro Reduto, na cidade, sendo um porto que exporta principalmente castanha, madeira, borracha e minério de ferro e sendo atualmente administrada pela companhia Docas do Pará. E o governo paraense está projetando ampliar esse porto para começar a receber navios de cruzeiro para fomentar ainda mais o turismo na cidade. E também, Belém possui um importante aeroporto que faz voos internacionais e atualmente é o aeroporto mais movimentado da região norte do país em quantidade de passageiros transportados. E esse aeroporto fica a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade, possuindo uma boa infraestrutura. E em Belém do Pará, também possui diversos locais turísticos para visitar, com destaque para a Estação das Docas, que é considerado um dos cartões postais da cidade. O local é um complexo turístico, cultural e que foi construído em galpões de ferro restaurados do antigo porto. E na localidade, ainda possui um grande polo gastronômico, lojas de artesanato e ainda oferece passeio de barco pela Baia de Guajará, que é formada pelo Encontro da Foz dos Rios Guamá e Acará, sendo um local de incrível beleza natural. E na cidade, possui diversos shoppings, como o Boulevard Shopping, que é referência no Pará como um dos maiores centros de compras e entretenimento. E também possui o Shopping Bosque Grão Pará, que é o maior shopping em área bruta locável da cidade. Além de outros shoppings, como o Castanheira Shopping Center, um dos mais antigos, e o Shopping Pátio Belém, outro grandioso centro comercial instalado na cidade. E em Belém, possui um grandioso estádio, que é conhecido popularmente como Mangueirão, e que recentemente passou por uma grande reforma de modernização e ampliação das áreas do estádio, que agora possui uma capacidade para receber cerca de 50 mil pessoas. E na área externa, antes da reconstrução do estádio, o estacionamento comportava um pouco mais de 2 mil veículos, e agora com o novo Mangueirão, possui 7 mil vagas, se tornando um dos maiores e modernos estádios de futebol do Brasil. E isso é um pouco de Belém do Pará, uma importante cidade do Brasil.